Salve rapaziada, saiu aqui a nova versão do servidor teste A primeira tela que apareceu pra mim foi essa Rastreador avançado E o rastreador básico Vou apertar aqui pra começar a temporada Começar a ver aqui pelos anúncios Aqui o passe rapaziada Linha do level 3 A Uzi, deixa eu ver o que tem mais Mais uma mochila, da hora essa aqui Emotezinho do Pato Linha do Bugue de Praia Mais uma skin da VSS Uma nova skin da Michelle Parece que essa aqui é loupável Dancinha Que da hora, o ebotzinho do Pato Nossa mochilinha legal Nossa, olha essa skin nova da Lucinda Do passe Achei da hora, achei da hora Nossa, mano Olha isso aqui rapaziada Mais skin da Michelle Olha, uma skin pra MG7 Olha essa aqui que top Peixinha de espólio Peixinha da Momoi Mais uma dança Uma skin bonitinha essa aqui Eu tô dancinha Olha a skinzinha da Uriço Caraca Essa skin provavelmente se pá vai ter finalização É um passe até que tá bonito, cara Eu gostei Agora a lojinha de resgatar Vou vir aqui pra gente dar uma olhada O que tem pra resgatar Moldura da Season 2 Skinzinha surfista Da Mag Ah, achei pai Não curti não Vocês gostaram? Skinzinha da VSS Pelo que eu tô vendo aqui Essa skin é loupável Tinha falado pra vocês, ó Level 1 2 E level 3 E uma dancinha aqui Tem a nova skin aqui do pato Uma feiona, véi Feio demais Acho que não tem mais nenhuma outra, não A skinzinha da Lucinda Mas eu não passe lá Nova skin da Mega aqui Também achei mó feia Não gostei muito não Mais ou menos O passe surfista A skin upável da My Shelly A melhor skin Da temporada Que é essa E a da Momoi Que skin top Configurei já a Hood Rapaziada Mais ou menos Pra gente testar a Momoi O escudo dela Normal que a gente passe Pega E tem o mobilizar Que eu vou jogar aqui nela Pra ver Nossa Caraca, velho Olha Ele ia ficar tonto Quando eu tiro Eu ia tomar tiro O que é essa sobrevivência? Mentira Pra mim fugir? É, só dá pra fugir Vou colocar escudo Oxi, mano Que loucura, mano Caraca A sobrevivência É tipo Pelo que eu vi É pra você Fugir, tá ligado? Virar um Um pet E fugir, cara Nossa Eu gostei muito, mano Gostei muito Porque O escudo É pra você pegar Um shield a mais Sobrevivência Você foge Dá pra você virar O dragãozinho E fugir E o mobilizar Vem um pet gigante E começa a bater No inimigo Agora eu vou testar Aqui as armas Rapidão Pra ver se mudou Alguma coisa Vou nem colocar acessório Pegá-la assim mesmo Pra ver Mudou alguma coisa De cadência Invasor Pra mim É a mesma coisa 30 de dano Ixi Rapaz 30 de dano É muito, hein Mais do que AK Será? Ó, essa é 18 Ó A Ouriço Nossa A Ouriço tá boa De controlar o recoil A invasor mais ainda Caraca A invasor tá forte Vamos testar gerador E a M E a M4 Não Gerador e a E a Jupyter Tá aqui Aí A 16 Mesma coisa pra mim Vamos por Quanto tá um tiro Da Jupyter? D9 Caramba Tá arrancando dano também Dá pra usar A M4 E a AK Deve que tá Ó 15 Tá legalzinho De usar ela Ó Gostei Deixa eu ver a AK É, mudaram de novo, né O barulho O barulho O barulho tá bem melhor Curtiu o barulho E a cadência dela mudou um pouco Eu vou conseguir dar um tiro Ó, 21 Corte, curti É, eu vou testar isso aqui rapidinho Cara Essa Rato louco E essa VSS Não sei se mudou alguma coisa Mas vamos lá A mesma coisa E a VSS É, parece que a VSS tá um pouquinho mais forte Só dá pra saber mesmo, rapaziada Jogando ali no Battle Royale E eu não mata-mata Ó, ela tá mais fácil de controlar o recoil, tá Ó De longe Ó Tá melhor Tá melhor do que Do que antes Ah, eu não sei não Se é cão de caça Vamos lá Fanático e a cão de caça Deixa eu pegar aqui Essa arma aqui eu nunca gostei Sempre achei fraca Ó É Cadência ainda tá a mesma coisa É, vou testar aqui um tirinho de parto, ó Tem, ó É, não contou não Tem uns 110, hein É, 110 E essa aqui 98 Pra Uzi E A Astra Ancião Ó, mudou a cadência da Uzi Ó Tá diferente Tá um pouquinho mais difícil de controlar Nem tanto É que ela tá com Com a cadência diferente E o recoil também, ó Ó Tá vendo Deixa eu ver ela A Astra Ancião de parto 117 É, eu tirei até que tá rápido, ó 1, 2 É, eu tirei até que tá rápido É, eu tirei até que tá rápido Agora vamos de anão branco E MF-18 Provavelmente MF-18 Não vai ter mudado nada Ó E anão branco Mexendo na cadência dela um pouquinho Me parece Mas tá boa de usar Não, o que tá É boa de usar Só que eu acho que só no começo da partida Tá no 15 E a coelho louco Eu sempre confundo a coelho louco Com a rato louco, mano Dá uma raiva Como aí Dezoito Ó Ó O recoil dela Ó Tá com o tiro diferente Cadência Vamos ver a bar E a defensor A defensor tá com a mesma cadência Mesma cadência Praticamente Nossa, olha o eco que dá Quando atira de barra agora A ciência tá puxando bastante, tá? Da barra, ó Eu consigo Perceber que tá puxando legal Ah, não vai Não vai mudar muita coisa Pentastral Nossa senhora Que isso, cara? Ó, rapaziada, aqui é segurando o dedo Tá vendo? Agora você clicando na tela mesmo, ó Hum, eu vou testar isso aqui, tá? Olha isso Mudaram, mexeram nela Pra caramba Mas tem duas? O cara tirou a bazuca, será? É, as duas é a mesma O cara tirou a bazuca Dinossauro Nossa, ela continua muito forte Nem tem recóio e a cadência dela é muito forte Ó, olha isso Cê tá doido, mano Mas é isso, rapaziada Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau